Salve rapaziada, beleza? Ramon Trade do UT trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, neste vídeo aqui a gente vai tá cobrindo conteúdo aqui que saiu as 3, lembrando que eu vou fazer esses vídeos todos os dias pra ajudar vocês aí, tá bom? Então peço a você que já deixa o teu like aí, já se inscreve no canal pra você não perder conteúdo nenhum, tá bom? Lembrando, se você que também quiser acompanhar, botar o vídeo na roxinha daqui a uns minutos, beleza? Depois, logo depois desse vídeo. Então bora aqui direto pra Demir rapaziada, saber o que saiu aqui nesse hypezinho das duas, tá? Olha lá, fogo em diário, renovou, então é muito importante o assunto, tá rapaziada? Saiu aqui, é... não, esse ministro de campanha já tinha. Ué, renovou aqui, foi o de ídolo, é PT com 88+, não é nada de novo, né? É, já tinha, na verdade, peraí, deixa eu dar uma olhada. 1 de 4 escolha, aumentou só 1 a mais, né? Vamos ver aqui o que tá pedindo. 6, um time 87, na verdade, dois times 87 com 1 em forma. É, reduziu um antes, era um time 88, se eu não me engano, tá rapaziada? Bom, eu acho que dá pra ir fazer mais do que isso, rapaziada. Né? Eu acho que dá pra ir mandar um 89 mais facilmente, lembrando que a gente tá próximo dos spots, começa ali na sexta-feira. Spots Live, né rapaziada? Deixa eu ver aqui, que atletas, o que que veio aqui também pra gente, tá? Temos aqui, que saiu ontem, o Sérgio Roberto, também o Mookiee, cartas bem legais, mano. Essa carta Mookiee aqui, se o PSG passar, vai ficar uma carta absurda, com 50k, é muito boa. Eu fazeria, pelo menos, pra deixar no banco, viu? Vai aqui, né rapaziada? O PSG dá uma zica ali, e passa. Também ontem saiu aqui, se troçar, saiu também aqui, se não me engano, saiu na... Dia domingo, saiu na sexta-feira, se não me engano, o Alexandre e o Caputo. Aqui já tinha, já tinha. Opa! Alessandro Florenzi. Nossa, fazia tempo que eu não vi a carta dele, hein rapaziada? Carta, nossa! Passa, 90 de ritmo, 90 de finalização, 88 de passe, 90 de condição, 87, defesa e 86. Que carta é essa, rapaziada? Meu Deus, 5 de perna ruim. Cartaça, como diria meu amigo, é curdo, né? Passe guiado, também antecipação, rapaziada. Que carta é essa, mano? Irei fazê-lo. Joga de MC? Joga de lateral também? Meu Deus, mano. Carta é essa, rapaziada. Quanto que tá custando? Deixa eu ver por dentro a carta, né? A ver se tem algum bait. Aceleração top. Finalização ali dele não é tão boa, mas... Pra jogar de segundo volante. Nossa, agilidade. 99, defesa e 90. Que é essa, rapaziada? Muito boa a carta. Agora vamos pro susto, né? Milhão. 8,7. Passam, rapaziada. Muito boa a carta, rapaziada. Caraca, já vou até favoritar aqui. E não esqueça, rapaziada. Login diário. Como eu falei que renovou, não esqueça, rapaziada. Já faz aí. Deixa eu ver se eu tenho forragem aqui pra fazer. Se eu não me engano, meu cubo tá seco, rapaziada. Eu tô com mais de 20 milhões nessa conta de vestidos. Né? E tô assim um tempo já sem abrir pacotes. Possivelmente as cartas vão subir muito de preço, ó. Já vou fazer. Já faz junto aí comigo pra você não esquecer. Tá bom, rapaziada? Deixa eu botar aqui pra trás. Porque eu sou esquecido. E aí eu vou acabar esquecendo. É... Deixa eu ver aqui. Melhorias. Renovou esse... Se eu não me engano, esse aqui renovou, né, rapaziada? Alguém que se puder me confirmar aí nos comentários. Eu agradeço muito, tá? O 1083 mais renovou, né? O 11 mais também de ligas. Que eu super recomendo você fazer, rapaziada. Pra você guardar postote. É uma chance boa. Lembrando que é da Ace Fig, tá ligado? Da 5 top liga. É... Ou seja, série A, Ligue 1, Premier League. É... E assim vai. Beleza, rapaziada? Vale muito a pena fazer. Esse daqui também eu também acho que você deve estar fazendo. Tá bom, rapaziada? Deixa eu ver o que saiu aqui mais. Seleção de cima a sexta-feira. A gente vai dar uma olhadinha também no mercado. Já, já, rapaziada. Vai dar uma olhada no... É... Nas evoluções também. Vamos ver se sai alguma coisa aqui pro objetivo. Geralmente domingo não sai muita coisa. Então bora dar uma olhada aqui no que saiu. É... É... Aqui já tinha... O jogo diário. Nossa, mano. Esqueci de fazer o jogo diário, meu Deus. É, rapaziada. Espera aqui. Tá bom, tá certo. Eu tô com bastante pack ali pra... Abrir, né, rapaziada? Já eu mostro pra vocês. Saiu na sexta-feira, né? Objetivo diário, se eu não me engano, tá? É... O que é? Minho objetivo não saiu nada. Evolução saiu alguma coisa, rapaziada? Evolução. Evolução. Já tinha essas evoluções. Esse do golaço também já tinha. Não saiu. Parece que não saiu, rapaziada. Eu acho que esse aqui é novo. Dá defesa ao ataque. É, esse aqui é novo, rapaziada. Não. Não sei, rapaziada. Muito por dentro das evoluções, né? É... Mas eu acho que é novo, se eu não me engano. Tá aí. É... Bora dar uma olhada agora no mercadinho, né, rapaziada? Já olhei tudo aqui. Olha... Meu time tá assim, rapaziada. Porque minhas cães estão todas investidas, tá? Vou aqui mostrar pra você. Transer... De transferência. Pra vocês terem noção. Tá aqui meus ganhos no QFC, rapaziada. Eu falei Fifi no início do vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem corte, tá, rapaziada? Então, eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, tá? Aqui meu lucro aqui. Opa. Lucro aqui. Sempre, rapaziada. 41 milhões aqui no PS e 11 milhões no Xbox, tá? Lembrando que as duas contas estão investidas. E esse lucro de transferência vai subir bastante, tá, rapaziada? Tô com mais de 20 milhões nessa conta aqui investida. Se você quiser fazer parte do meu grupo, fica aí o convite. 10 reais apenas, tá? Até o final do FIFA. Você vai adquirir essa promoção através do YouTube aqui. Se você quiser, tá bom, rapaziada? Que bora, que bora. É, bora dar uma olhada no mercado. Como é que tá as forragens, né? Passei lá pra galera do meu grupo cartas 8.4. É... 8.5, 8.6, né? Cartas interessantes ali pra tá investindo. Eu peguei bastante carta aqui. É... 8.4, rapaziada. Por enquanto, os cartas 8.4 estão mantendo, né? Não subiram ainda. É uma oportunidade pra você tá investindo. Se você quiser, eu posso tentar trazer um vídeo mais tarde, né? Depois que eu encerar a live. É ali por volta das 8 horas, 9 horas. Seria um pouquinho tarde, né? Mas eu posso trazer aí um vídeo de análise de mercado. Um cartas que vocês podem tá aí investindo. Então, deixa aí nos comentários. Eu vou voltar aqui com o YouTube com tudo, tá, rapaziada? Então, bora lá. 8.4 não subiu ainda. É uma boa pra você tá se investindo, tá? Se você não investiu em nada ainda. É... Deixa eu ver. Os 8.5, rapaziada. Peguei bastante aqui. Peguei ali 3.5. É, 3K. Consegui pegar até tipo 3K, rapaziada. Né? Os 8.5. Vou dar um exemplo da Henrique aqui. É porque a carta que eu peguei, né? Peguei também o TPE, né? As cartas os 8.5 estão subindo bastante, rapaziada. Nossa! Acho que já vai dar pra começar a vender alguns, rapaziada. 4.000. É, não é um lucro absurdo ainda. Mas, lembrando em consideração que a gente tá... Hoje ainda é domingo. E vai sair bastante conteúdo. O Ico é repetível duas vezes ali, né? É bem interessante eu tá segurando essa sorragem não vendendo agora, tá? É... Parei. Não sei que suba muito ali acima de cima. Acho que já dá pra soltar. Mas 4.000 eu ainda acho pouco, tá? É... Parei. Vou dar uma olhada aqui. É... Nossa! Se eu tivesse o dedo lisinho ali, eu ensaibava, rapaziada. Mas... Opa! Muito interessante. As cartas 8.6, rapaziada. Já estão quase 7.000. Bem interessante mesmo. Lembrando que eu peguei várias cartas abaixo desse valor, né? Peguei cartas por... 8.6 por... 7.K. Ou 7.K. Abaixo, tá, rapaziada? É... E é isso, rapaziada. Tartas 8.8. Vou dar uma olhada também. 8.7. Vou dar uma olhada aqui no mundo aqui. Eu pego essa aqui como base, tá, rapaziada? Mas pode ter cartas ali que vão estar mais caras, né? Então é muito importante que quando você for vender... Confere o preço antes, tá? Eu penso... Eu tô aqui no meio da frente aqui. Dá pra vocês. Mas... Confere. É... Quanto é que tá saindo, tá? Antes de você vender. Porque as cartas variam de preço de uma pra outra, tá, rapaziada? É... Ó... 8.7, rapaziada. Tá passando por 10 casinhas. Se eu não me engano, tá? 10 casinhas. É... 10 casinhas, ó. Pelo time ali, ó. Tá? Ó... Já tá vendendo aqui, ó. É bem possível que essas cartas aqui batam 12k. 12kzinha já dá pra soltar. É legal, tá, rapaziada? É... 8.8. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Não lembro se o Bruno Fernandes tá no Céu essa semana. Mas eu pego aqui como exemplo aqui, tá, rapaziada? Deixa eu ver. É, os 8.8, rapaziada. Meio troll, hein? Tive um conteúdo muito brabo aí pra subir esse 8.8. Lembrando que durante os totes, cartas overais mais alto eu não recomendo, tá? E a gente vai ter os totes aí. São cartas com os overais muito alto, tá, rapaziada? Desculpa o meu português aí. Pra ver esse vídeo aqui sem corte. Mas cartas overais alto eu não indico, tá, rapaziada? Passar um pouquinho longe dela. Se você pegou ela aí, tentar soltar ela até o meio de semana, tá bom? Não ficar com elas presas aí, beleza? Eu acho que é isso, rapaziada. Eu acho que eu falei tudo. É, vou tentar trazer mais vídeos aí sobre análise de mercado, investimentos, né? Que nem eu fazia antes. Então, eu vou pedir pra você de coração, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Pra você não perder conteúdo nenhum que eu vou trazer diariamente. Se você quiser fazer também parte aí da live, vou estar daqui a pouco na roxinha, né? Ramon Trader do T vai estar aí abaixo. Ou vai lá na Twitch mesmo, escreve Ramon Trader que já vai aparecer pra você, beleza? Tamo junto, beijão e eu fui. Tchau, tchau, tchau.